E galera, estamos chegando aqui na parteira, né? Começando mais um vídeo aí. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é uma casa de parto, né? Então acho meio incomum, né? As brasileiras terem filhos em casa de parto. Eu também nunca tive, porque eu fiz acompanhamento aqui, né? Mas acabei tendo no hospital, mas dessa vez a gente tem fé que vai nascer aqui, né, Marcos? O Marcos tá aqui e essa vez tem que nascer, que é o último que eu tive que induzir. Mas eu queria mostrar pra vocês, porque às vezes, né, tem essa curiosidadezinha, porque é um lugar mais humanizado, a parteira também é mais legal. E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês também dessas informações, né? Eita! É mesmo? Nossa, Marcos, vai dar uma volta. Então, a gente veio, ela pediu pra gente chegar mais cedo, espero que ela não tenha visto. A gente chegou muito cedo, é bom que ela teve que conversar com vocês. A gente ia vir de 10h30, né? São 9h35 agora. Mas aí ela pediu pra gente vir mais cedo, né? O Marcos tá estacionando lá, só que tipo, a gente tá 25 minutos antes do horário, né? Vamos dar uma volta. Mas olha, se você chegou no canal agora, meu nome é Duda, né? Esse aqui é o Marcos, a gente compartilha um pouco aqui das nossas experiências, né, do Japão. E atualmente estamos aguardando o nosso quinto filho. Então, aguardando o quinto filho e construindo uma casa, né? Então, a gente tá compartilhando as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, curiosidades, coisas que a gente aprende aqui no Japão, a gente tá compartilhando aqui nos vídeos. E sobre carros também, né? Marcos, o Marcos adora. Essa é a playlist do Marcos, é a playlist de carros. Inclusive, tem um que tá bombando, né? O vídeo do Alphard. O Marcos gravou já faz uns anos. E, inclusive, né, com a chegada desse novo integrante, provavelmente a gente vai ter que comprar um Alphard. Pois é. O Marcos, inclusive, já está, né, pesquisando e tudo mais. E se a gente for realmente comprar, a gente compartilha como é que vai ser esse processo, né? O Marcos já começou a dar uma olhada, né, Marcos? Em alguns usados, porque o novo tá bem claro. É. E eu não acho que vale a pena comprar o novo, não. Não sei. Não, Marcos. Então, a gente já tá realmente dando uma olhada nos casos. A gente parou pra dar uma volta, por quê? Porque a gente chegou muito cedo aqui na consulta. Então, a gente vai dar uma voltinha por aqui. Mas, deixa eu compartilhar um pouco mais, né, com vocês sobre essa questão da casa de parto. Comentei lá no início do vídeo, né, as casas de parto geralmente não são tão populares assim entre as brasileiras, né? As brasileiras daqui, pelo menos que eu tenho mais contato, geralmente tem bebês ou na clínica ou em hospital. Mas, as casas de parto tem bastante aqui na minha região. Já morei lá em Ais também, também tinha. E são lugares em que as mulheres, elas têm ali, né, o parto, ele acaba sendo muito mais natural e mais humanizado. As parteiras, elas tendem a ter essa postura mais humanizada em relação à gestante, né? Eu acho que foi pra gente. Né? E aí, tem como pesquisar, né, por casas de parto na sua região, né, se você tá grávida aqui no Japão, enfim, quer também procurar. E não tem problema nenhum, você pode ir lá pesquisar. Se não gostar, não volta, não tem problema. Você pode ir por curiosidade também. E as casas de parto que eu já visitei, todas as parteiras foram muito gentis, explicaram tudo. Elas, inclusive, já tem meio que, né, um script ali pra poder explicar pras pessoas o que é que tem na casa de parto, enfim. Vou colocar aqui, é Jô Sain, né? Nossa, é isso. É isso, Jô Sain. Vou colocar o nome aqui, que aí é só pesquisar, né? Vocês podem escrever aí. Eu acho que tem que escrever em japonês. E geralmente são japoneses, né? Então, não sei, se não souber japonês, talvez precise de uma tradutora e tal. Mas são lugares muito legais, muito legais, muito legais. Por quê? Porque eles priorizam a humanização do parto. Então, eles querem ali que o parto seja totalmente natural, com massagem, um ambiente acolhedor. Inclusive, a família pode ir junto, né, assistir o parto. A minha parteira fica lembrando sempre, ah, se você quiser ter o parto com seus filhos, tudo ao redor você pode. Mas eu prefiro poupar os meus filhos, né, dessa experiência. Deixa pra eles passarem. Com a esposa deles. É, com a esposa deles. Pra mim, não acho legal não, pra criança participar desse momento, não. Mas, se quiser, pode. Não tem problema. E então, as casas de parto, elas fazem esse pré-natal, né, em conjunto com os hospitais municipais. Então, por exemplo, eu moro na região de Cascabe. E encontrei essa casa de parto que fica na região de Coxigaia. A casa de parto, né, que é vinculada ao hospital de Coxigaia. Então, eu faço o pré-natal com a parteira, em conjunto com o hospital. Então, o hospital é que dá ali a aprovação, né, pra parteira, né, pra eu poder ter o bebê na casa da parteira. Tem alguns exames também que eu faço apenas no hospital. Então, tem todo esse vínculo, né, que tem que ter entre a casa de parto e o hospital. E que as consultas, elas são meio que divididas. Então, hoje, por exemplo, eu tô indo lá na casa de parto. Mas, aí, mês que vem, eu vou no hospital. Então, tem exames que eu faço com a parteira, né, que é esse exame mais normal, de ultrassom, né. A parteira tem um ultrassom lá na casa de parto. Exames de urina, enfim, algumas coisas assim mais simples eu consigo fazer lá. Ver peso, enfim, todas essas coisas, orientações. A parteira consegue me passar. Mas, alguns exames mais complicados, né, como, por exemplo, um ecocardiograma, né, que foi o que eu fiz também lá na última consulta do hospital. Eu faço no hospital. Então, é meio dividido, sabe? Coisas mais complexas são feitas no hospital e coisas mais simples nas casas de parto. E, aí, vai depender da estrutura da casa de parto, né. A casa de parto que eu vou, a parteira lá tem uma certa estrutura pra isso. Mas, uma das casas de parto que eu visitei, antes de escolher essa, ela não tinha tanta estrutura. Então, ela disse, ó, todo pré-natal é feito no hospital e só pra ter o bebê que você tem aqui. Então, pode variar aí de casa de parto pra casa de parto. Eu vou tentar gravar lá dentro, tá? Porque, aí, o que acontece? Essas casas de parto, elas geralmente ficam ao lado da casa da parteira. E essa que eu vou é justamente desse jeito. Tem, literalmente, uma porta que vai da casa da parteira pra casa de parto. Então, é um anexo, realmente, da casa dela. E eles já fazem isso pra ter esse ambiente. Lembre-se de nossa casa e você tem o bebê ali no futon. Então, é bem legal. É bem esse ambiente, assim, de conforto mesmo, de aconchego. Ah, minha gente, inclusive hoje a gente vai tentar confirmar o sexo do bebê. Porque a gente ainda tá, eu tô aqui com 28 semanas e ainda não consegui confirmar. Até fui na consulta mês passado com, né, com o hospital. Mas, chegando lá, a médica que fez o ecocardiograma não quis confirmar. E quando eu cheguei pra conversar com a médica, eu acabei esquecendo de perguntar. Ou pedi pra ela verificar. Enfim, só foi embora. E depois que eu cheguei no carro, foi que eu me toquei, que não tinha perguntado. Aí, hoje, né, a parteira tem ultrassom lá. Então, eu vou ver se dá pra ver o bebê. Então, qualquer coisa, vocês saberão aqui também se estamos esperando mais um menino, né, ser o nosso quinto menino ou nossa primeira menina. Deixa eu vir logo aqui no banheiro. E a gente tem que fazer exame, né, que eu falei pra vocês. Aí, ela já tem a minha orientada, né, que eu já venho aqui algumas vezes. Então, eu tenho que pegar, escrevi meu nome, botar aqui. E depois que eu fizer xixi, coloco aqui. Então, ela faz o exame sempre, pra saber se eu tô com flexor urinária, né. Então, deixa eu fazer minhas coisas aqui. Gente, me deu a pressão. Agora, minha pressão tá sempre baixinha, 11 por 8. Deixa eu gravar. Então, tá aqui, tá dizendo. Dê, conchê. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Hoje espero estar lá. Há queimar na boca, você continua lá? Há aqui. Hoje há 30ONG de semana temvision� multicultural. Onde está havia? O que é esse da caixa? A cabeça está aí, onde ela está agora, e as costas descendo por lá. A cabeça está aí, e as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá. E as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá. E as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá. E as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá. E as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá. E as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá. E as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá, e as costas descendo por lá. O ovo lá da criança, ou seja, é uma menina. Se eu tivesse vindo, talvez você não sabia. Isso, é porque na hora, eu estou dizendo para o Marco, é porque eu perguntei, a parteira já explicou né. Eu perguntei para a pessoa que estava fazendo eco, e a médica vai dizer, a médica que disse. E aí a parteira realmente confirmou que essas informações, geralmente quem passa são os médicos. Mas, quando eu fui no Mateu, né, o meu último filho, a médica que fez o eco também disse. Né, então quer dizer, algumas falam, algumas não, mas a maioria não fala. Né, ok. Só que aí quando a gente chegou, quando eu cheguei para fazer a consulta lá, com a médica mesmo. Ela não, pelo menos ela não falou, eu saberia. Se ela tivesse dito, é, se ela tivesse dito que era menina ou menino, ela, eu teria, né, isso aí eu teria entendido. Só que eu também não perguntei. Porque se estava no papel, é porque não teria problema ter me dito. E aí eu também não perguntei, porque, enfim, eu estava sozinha com o meu outro filho, né, com o meu terceiro filho. E eu realmente só saí, fui embora, e não me preocupei realmente em voltar para perguntar e tal. Até o Marcos, né, sei lá, umas pessoas me mandaram no Instagram, ah, volta lá para perguntar, não sei o que. Eu realmente não fui, porque não é realmente uma preocupação saber o sexo do bebê ou não. Mas, né, a gente queria saber. Mas, então é isso, meu filho, tem uma menina. É uma menina. E aí, Marcos, como é que você se sente oficialmente? Oficialmente agora é uma função... Eu fui a princesinha do papai agora. Uma menina, menina. Eu tenho que me controlar para... Ai, não, agora eu vou comprar muitas coisas da roda mesmo. Para não mimar muito. Eu já tinha comprado algumas coisas da roda mesmo. Porque, assim, né, a gente já está com suspeita que fosse menina. Então, é só trocar os jovens mesmo, e, enfim, agora eu venho um menino. Mas, é isso, deixa aí no comentário. Se você estava torcendo também para que fosse uma menina, né, e como é que vocês acharam ainda a visita do parteiro. Enfim, a parteira é muito fofinha, né, deu para ver. E quem disse que ia ser menina? Fala aí. É quem foi que acertou. Deixem aí no comentário, né, para a gente saber quem estava com esse pressentimento aí junto conosco. As pessoas acertaram. Mas, ó, no Instagram foram muitas, viu? Porque todo dia, quando eu perguntava, dava umas 80 pessoas com um coraçãozinho rosa. O pessoal vai explodir de felicidade lá no Instagram também. E se vocês não me seguem no Instagram, minha gente, vão lá me seguir no Instagram. Porque no Instagram eu consigo postar coisas assim, né, mais na hora. E aqui fica mais completo, mas demora um pouco mais, né? Porque eu também sou a editora desse canal. Então, eu preciso editar os vídeos para poder colocar. Mas, é isso. A gente se despede por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.